Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e estamos começando agora mais um programa Atitude BR, sua conexão empreendedora. Domingo é dia de almoço em família, não é? Daqui a pouco, muitas delas vão se reunir para contar as novidades da semana. E algumas vão possivelmente falar sobre negócios. Isso mesmo, são pais e filhos que se dedicam juntos às empresas familiares. Mas, vem cá, como é que os filhos foram parar lá? Sim, porque é normal que os pais construam suas empresas ao longo da vida e a partir de um determinado momento, passem a sonhar com a participação dos filhos nos negócios. Mas quando que esse momento de aproximação começa para valer? Talvez, esse seja um daqueles momentos que dure a vida inteira. Das conversas em casa sobre a empresa, até as tardes no escritório do pai. Mas, o que para muitos filhos pode ser um estímulo, para outros pode se transformar em um peso, uma imposição. E esse é o tema do nosso programa de hoje, Empresa Familiar. Quando inserir o seu filho nessa? Sabe que alguns pais estimulam a presença dos filhos na empresa desde pequenos, até o momento que eles começaram a trabalhar nela. E outros, preferem que os filhos façam uma espécie de pré-aquecimento no mercado de trabalho, antes de se dedicarem à própria empresa. Fato é, que o comportamento do pai, a maneira com que ele se relaciona com a empresa e com a família, é determinante para a resposta dos filhos. E também, de toda maneira, os filhos devem ter consciência de que um dia, querendo ou não, o negócio familiar será de sua responsabilidade. E devem estar preparados para isso. E no programa de hoje, vamos conhecer as histórias de pais e filhos, Giuseppe Jean, Marcos e Flávio, que passaram por esse momento de maneiras bem diferentes. E também, vamos ouvir os comentários do Mauro Miyaguchi, consultor de empresas. E agora, com vocês, as histórias de sucesso do programa de hoje. Nós começamos por volta de, no final, na verdade, de 1969, eu e dois amigos, nós trabalhávamos numa outra empresa de telefonia, na ocasião, e nós sentimos que haveria uma melhor oportunidade se nós nos uníssemos. E montamos a Ortegel. Tentei aproximar o Flávio, que é o meu filho mais velho. Eu acho que em 1992, 1993, não me lembro ao certo. Mas ele já tinha 16 anos, eu lembro que ele começou a ir em algumas festinhas, assim e tal. Aí fizemos o convite, falamos, olha, tem lá uma vaga, assim e assim, uma ótima vaga de office boy. E ele começou. Eu comecei na minha vida a trabalhar cedo e eu achei que poderia passar isso para eles. Quando comecei a Cave Mac, eu me enterei bem do setor e percebi que o setor de máquina de costura tinha muita oferta de máquina, mas tinha um vazio tremendo no setor de peças. Foi em 1985, exatamente. Eu larguei de trabalhar com máquina e passei somente a trabalhar com peças. Desde que a gente vê as crianças crescerem, criam um futuro seguro para eles. Tudo é direcionado ao futuro deles. Primeiro, ele quis trabalhar em uma empresa de marketing e eu achei muito bom isso aí para ele sentir o que é ser empregado, ganhando salário mínimo e o que é ser um empresário e a testa de uma empresa como a nossa. Quando ele trabalhava em nosso outro lugar, a gente já sabia que era uma transição para ele poder começar depois a trabalhar aqui. Mas foi bom como experiência de vida. Acabamos de ver que tanto o Marcos como o Giuseppe viveram o momento em que se perguntaram como trazer o filho para a empresa que construíram com tanto trabalho e orgulho. O Marcos, ele partiu da sua própria experiência de vida e estimulou o filho a começar a trabalhar cedo na empresa, mas sem protegê-lo. Já o Giuseppe, ele deixou que o filho seguisse a sua vontade de entrar no mercado de trabalho, tendo plena consciência de que aquilo era uma fase de experiência, antes que ele assuma o negócio da família. São dois caminhos diferentes e dois caminhos que no próximo bloco vamos ver se deram certo. O Atitude BR volta já, não saiam daí, hein? O Atitude BR volta já, não saiam daí, hein?